Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Erivaldo Grid Solar e hoje fazer uma atualização de como está o meu sistema de energia solar off-grid. Então pessoal, fiz a instalação aqui desse inversor da Sui Power, 1500 watts, ele é de 24 volts em corrente contínua para 220 volts em corrente alternada, sua saída, certo? Ele é aqui, potência 1500 watts nominais e 3000 watts pico, então estou com ele instalado aqui no meu sistema, tenho as duas baterias aqui de caminhão, duas baterias de 150 ampere-hora da marca Varta, como vocês podem observar ali, então essas duas baterias estão ligadas em série, negativo dessa bateria com positivo dessa bateria, saindo ali negativo dessa e positivo dessa daqui, formando um banco de baterias em 24 volts, 150 ampere-hora. Sim, também vou passar uma dica importante para vocês, eu estava utilizando esse sistema, ele é em 12 volts, então eu estou migrando de 12 para 24. É importante você colocar essas baterias, você ter um cuidado com elas, quando você for tirar elas de 12 para colocar em 24, você certificar que elas estão com a mesma tensão, que elas estão balanceadas, então é importante você deixar elas carregando, ligadas em paralelo. O que foi que eu fiz aqui? Eu deixei um dia, elas apenas carregando, sem usar, sem descarregar essas baterias, e um pouco o período da noite ali, para que elas mantivessem a tensão bem balanceada, bem igual a tensão de uma com a tensão de outra. Na realidade, como eu peguei aí esse final de semana, que foi agora o feriado de Natal, eu deixei essas baterias carregando, foi três dias. Claro que apenas um dia elas carregando, e você deixando elas à noite mais um pouquinho ligadas em paralelo, para manter bem balanceadas as tensões aí de uma e outra, então já está legal. E pessoal, como vocês podem observar, nessa ligação em série aí o ideal seria estar com um balanceador de baterias, que é para manter essas baterias sempre balanceadas, porém, o meu que eu estava utilizando aqui, que é esse, esse balanceador de baterias, ele apresentou problema, certo? Ele travou aqui, apenas no ar aqui, e não estava funcionando. Então já estou providenciando a compra de outro, para não deixar aí muito tempo essas baterias sem o balanceador de baterias. Os cabos que saem aqui para o inversor, são esses dois cabos, são cabos de 21mm, esse tipo de cabo para som automotivo. E os cabos que descem aqui do controlador de carga, são cabos 16mm. Estou utilizando aqui esse disjuntor da Tyx, ele é aqui de 80A, disjuntor específico para sistema de energia solar of grid, como vocês podem observar a tensão dele ali, 12 para 240V. Utilizo também esse disjuntor aqui, de corrente contínua, ele é de 63A, que ele fica entre o controlador de carga e as baterias. Eu uso ele mais como uma chave, liga e desliga, para facilitar caso eu venha fazer alguma manutenção aqui nesse sistema, e para ele não desarmar por sobrecarga, pois o controlador de carga é apenas 50A, e pelos quatro painéis que eu tenho aqui, eu continuo tendo quatro painéis, são dois painéis de 160W e dois painéis de 150W, ligação série paralelo, que descem por esse disjuntor aqui, disjuntor também aí da marca Tyx, 25A, mais uma vez aqui, específico, a tensão dele de 12 a 240V. Tenho também esse DPS, DPS também específico, para sistemas de energia solar off grid, como vocês podem observar. Então, tensão N dele aqui, 48V, tensão C, que é a tensão máxima de trabalho dele, 70V, e tensão UP, 220V. Então, caso tenha um surto aí, que passe de 70V, esse DPS, ele vai fechar os contatos, e vai derivar essa tensão e essa corrente de surto, para o sistema de aterramento. Na stringa aqui que eu tenho, nessa ligação dos painéis série paralelo, no máximo que chega aqui a tensão, é em torno dos 40V. Certo? Então, está bem tranquilo mesmo. E esse controlador de carga aqui, pessoal, é um controlador de carga MPPT real, de 50A, da marca Fangunpson. Ele é um excelente controlador de carga, bem robusto, como vocês podem observar aqui, olha o tamanho dele. Então, ele não deixa a desejar de forma nenhuma, ele está de igual para igual, ou até melhor, do que os controladores de carga aí, da EPV, e SRNE, que são os tops. Isso por quê? Porque esse controlador de carga, ele tem uma eficiência de 98%, enquanto esses outros controladores de carga, eles têm uma eficiência aí, na média, de 95%. Então, caso você esteja pesquisando aí, querendo comprar um bom controlador de carga, super indico, viu? O Fangunpson. Eu utilizo também esse wattímetro, de corrente contínua, como vocês podem observar nesse momento, consumindo aqui das baterias, 150Ah, a tensão das baterias, 24.15V, corrente consumida aqui das baterias, 6.24A, e aqui é o total acumulado de 444kW, hora que já foi consumido aqui dessas baterias, desde que eu atualizei esse wattímetro. Na saída do inversor aqui, estou utilizando essa tomada, que está chegando até essa chave de transferência manual, está chegando aqui, nesse disjuntor, as duas fases que saem desse inversor aqui. Como vocês podem observar aqui, a tensão de saída AC dele, 226V, e ali está mostrando a tensão, de corrente contínua, 23.9V. E nesse outro lado aqui da chave, chega aqui, a rede da concessionária, nesse lado chega a rede do inversor, a rede da energia solar, aqui embaixo tem o jump, do borne 1 para o borne 3, do borne 2 para o borne 4, e eu saio com esses dois cabos, do borne 3 e do borne 4, que passam primeiro por esse disjuntor aqui DR, e depois dele, vai para alimentar as cargas, que estão sendo alimentadas por esse sistema, lá dentro da minha casa, que são geladeira, TV, roteador, cerca elétrica, e algumas tomadas, porém nesse momento, como vocês podem observar aqui, está apenas a geladeira ligada, cerca elétrica, roteador, e uma lâmpada que tem na parte central da casa, consumindo esses 152 watts, lembrando a vocês pessoal, que esse inversor aqui da Sui Power, 24 volts, 1500 watts, eu estou fazendo uma rifa dele, mostrar aqui para vocês, a rifa, certo, inversor Sui Power, 1500 watts, de 24 para 220 volts, então já foram preenchidos, já foram vendidos, vários nomes, como vocês podem observar aqui, mas ainda tem, certo, então aproveita a oportunidade, se você quiser concorrer, a esse inversor aqui, então, manda uma mensagem nesse WhatsApp, que eu vou estar deixando agora aqui embaixo, certo, se você escolher apenas um nome, é 20 reais, se você escolher a partir de dois nomes, sai a 15 reais cada nome, e caso você queira comprar ele, eu deixo o link dele aí, no site do AliExpress, ele está com estoque aqui no Brasil, então ele está com um preço muito bom, e além disso, dele estar com um preço muito bom, ele não corre risco, de jeito nenhum, de ser taxado, ele está no armazém aí no Rio de Janeiro, então você comprando ele, você vai pagar ele e o frete, que é o valor ali, a taxa dos correios, e pronto, ele vai ser entregue na sua residência, sem risco nenhum, de taxa adicional, então aproveita pessoal, deixar o link aí na descrição, e também no comentário fixo, e se vocês quiserem participar da rifa, certo, mandem aí uma mensagem nesse número, dizendo que quer participar, quantos nomes você quer, eu vou estar enviando aí a forma de pagamento, que pode ser via Pix, ou pode ser via transferência bancária. Então pessoal, finalizando aí a venda desses 100 nomes da cartela, eu volto, faço a live, e vamos abrir essa cartelinha ao vivo, para ver qual o nome premiado, dentre esses que vocês escolheram, então logo no dia seguinte, vou pegar esse inversor, embrulhar ele, colocar ele de volta lá dentro da caixa, intacto, como vocês estão vendo, eu estou apenas fazendo alguns testes com ele, e ainda estou devendo para vocês, o teste aqui, onde eu vou colocar ele, partindo geladeira, a máquina de lavar ali, ao mesmo tempo funcionando, e colocar algumas cargas, que cheguem próximo aí, essa potência dele de 1500 watts, então aproveita essa oportunidade, você aí com 20 reais, você pode ganhar esse inversor aí, e colocar ele no seu sistema de energia solar, off grid. E se você ainda não deixou o like nesse vídeo, aproveita esse momento, deixa o like aí para fortalecer, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita também a oportunidade, clique aí no botão inscreva-se, marque também a opção de sininho, para que você receba sempre a notificação, de quando eu postar um vídeo. Um grande abraço, fique com Deus, e te aguardo aqui nos próximos vídeos.